Era melhor ficarmos amigas, porque eu ia ter muito mais paciência para Lourenço e ia perder a vontade de o sufocar com uma almofada cada vez que ele chora. Vou já contar ao meu pai. Não, não, vais sentar. Deixa o Cuirinho e Lourenço dormir no mesmo quarto. Eles estão vindo quase um ao outro. Não destabilizes os meus filhos, faz favor. Deixam-os em paz, ok? Dizes qualquer coisa ao Vasco e o teu irmão morre. Jardins Proibidos. Amanhã, na TVI.